Segunda-feira, 31 de dezembro de 2018 e, lamentavelmente, mais um homicídio registrado no município de União dos Palmares. Desta vez, a vítima é uma mulher. Verônica Marques da Silva, de 21 anos, foi encontrada morta dentro de casa aqui nesta rua, conhecida popularmente como a Rua da Padaria, que fica no conjunto Conceição Lira, povoado de Várzea Grande. Verônica tinha um filho de três meses. Verônica Marques, infelizmente, entra para as estatísticas de assassinatos deste ano de 2018. Só encontrei, só ela morta, né? O meu irmão que encontrou ela morta e chamou eu, peguei o bebezinho e veio para casa. Dentro da casa estava ela e o bebê? Só ela e o bebê. Esse aí foi um rafame que fez isso aí, um cara que estava com ciúme dela. Acabava com um, ia para um, arrumava outro, deve ter sido isso, né? Como é que era o comportamento dela em família, aqui na comunidade? Ela era tranquila? Excelente, o comportamento dela era excelente. Para nós era aqui, né? Minha mãe foi quem criou ela, graças a Deus, nós estamos aí. Hoje, lamentável o que aconteceu, mas fazer o que, né? Porque isso também é mais cachaçada, meu velho. Isso é cachaça que faz isso. Ela bebia muito? Bebia, muito. Difícil, né? Você perder um filho é difícil demais.